O canal 1 português, canal 2 francês, está de facto preparado para falar connosco, o selecionador nacional, feito um primeiro aviso que não há aquelas pausas habituais para tradução nos jogos internacionais, uma vez que vai ser feita a tradução simultânea. E vai começar agora então a conferência de imprensa. Boa noite, Fernando Santos, António Reis, estamos em direto para a CIC Notícias, também para o programa dia seguinte. Pedia-lhe um comentário a esta partida, levando também a linha de conta aos golos que Portugal tem vindo a sofrer em 2018, uma média de dois golos por jogo. É verdade, acho que esse é um problema que temos que ultrapassar rapidamente. É um dos principais aspectos, estes dias e ontem e hoje falei muito sobre a situação de com os jogadores. Temos que rapidamente, esperava que hoje já não voltássemos a cometer os mesmos erros, porque isso tem sido sempre uma das nossas armas. A equipa consegue construir sempre situações de golo, voltou a fazê-lo hoje em termos ofensivos, penso que durante 35 minutos, 40 minutos principalmente daquele período da primeira parte. A equipa teve bem, muito bem, a atacar, com boa circulação, a chegar com gente à área, a transformar facilmente o 4-3-3 em 4-4-2, com a entrada do médio, com a entrada dos alas no corredor central, a equipa fez isso bem. Depois mostrou outra vez o problema na transição, quando perdeu a bola, permitiu duas ou três vezes seguidas um contra-ataque do adversário, acabou por ser também num lance desses que acabamos de ferir, ou semelhança que aconteceu no jogo, por exemplo, com a Holanda. Tínhamos alertado para isso, é muito importante a reação à perda, para que não permita contra-ataque do adversário. No plano defensivo, na primeira parte, em termos de organização defensiva, quando o adversário tentava sair a jogar, tivemos bem, criámos muitas dificuldades, aliás criámos até logo uma situação de golo, provocando um erro do adversário que o Quaresma podia ter concretizado. Obrigámos o adversário, porque é um adversário que gosta muito de sair a jogar, nós sabemos isso, obrigámos o adversário a errar, criámos com isso problemas ao adversário, mas como disse, acho que na primeira parte, essencialmente foi isso, a equipa vem ofensivamente, dificuldade na transição, que temos que melhorar bastante, não podemos esfrer gols destes, porque não é aquilo que é a prática geral da equipa. Depois, na segunda parte, eu alertei os jogadores ao intervalo para isso, mas também não entrarmos tão bem, pelo menos em termos de agressividade, que é normal, colocarmos em jogo, entrarmos um pouco mais massivos, mas em termos ofensivos, continuámos a fazer bem, criámos uma extraordinária oportunidade de golo, três jogadores nossos com possibilidade de fazer o 3-1 e aí acabar com o jogo, não fizemos, o jogo ficou mais equilibrado, a equipa da Tunísia passou a ter mais espaços para jogar, mas acabámos de receber um golo num lance que não pode acontecer, trabalhamos estes lances sistematicamente, a primeira bola é difícil e aí sim pode acontecer que o adversário seja mais forte, mas desatenção, desaconcentração na segunda bola, que é a bola que depois de sair da área vai voltar para a área, permitir-nos que o adversário esteja sozinho dentro da área pequena, fazer um golo com o pé, parece-me que isto não, temos que mudar isto, seguramente, os jogadores vão ter que ver estes lances e perceber, porque nós temos um objetivo que é ganhar todos os jogos, eu já disse antes desta conferência que para mim todos os resultados são sempre importantes, queria ganhar o jogo, não estou nada satisfeito com o empate, obviamente que a atitude, estou satisfeito com a atitude dos jogadores, com aquilo que me entrega ao jogo e sim, até com muitas coisas que fizeram, mas o futebol não se resume a uma parte só, não se resume só a parte ofensiva, nós temos que ser é fortes nos dois aspectos, eu sempre digo, zero golos na minha baliza, um ou mais na baliza do adversário, fizemos dois, não conseguimos ganhar, isso não é bom. Se o jogo no próximo sábado em Bruxelas, vai ser muito diferente. Pergunta-se o jogo no próximo sábado em Bruxelas, vai ser muito diferente. Naturalmente são jogos diferentes e como eu tinha dito na antevisão do jogo, estes jogos também servem, eu preferia não ter que retificar nada, preferia que as coisas estivessem incluídas de todas muito bem e portanto ter menos para retificar e só para melhorar, mas estes jogos servem para isso, servem para analisarmos, para olhar para eles com muita atenção e durante a semana falar com os jogadores para melhorarmos aquilo que na minha opinião podemos melhorar, mesmo em termos ofensivos, mas principalmente temos que reforçar claramente as nossas atenções para aquilo que é o aspecto defensivo. Pergunta-lhe se o facto de querer mesmo ganhar este jogo justificou aquela sua atitude para ser zangado com o árbitro e ele também acabou o jogo um pouco mais cedo, não? Não, eu não estava zangado com o árbitro, houve o equívoco entre mim e o quarto árbitro porque ele foi falar comigo, perguntou-me quanto tempo é que eu queria desconto, eu fiz assim e ele disse-me que era zero. Eu disse que era três, quer dizer, eu estava a dizer três e ele disse-me que era zero e ficámos ali um bocadinho e ele a dizer-me que era zero e eu dizia que era três, mas eu fiz três, disse três minutos de desconto, mas pronto, houve um mal entendido entre mim e ele, não nos percebemos seguramente e foi por isso que depois estávamos ali na conversa não tive nada com o árbitro. Boa noite, Fernando Santos Gonçalo Ventura em direto para a RTP, deixa-me voltar um bocadinho ao início da conferência de imprensa, disse que era inicial de sofrer aquele golo, não gostou da forma... Aqueles dois golos. Como se sofreram os golos, o que é que Portugal tem que melhorar? Isso tem a ver com a falta de entrosamento ainda entre alguns jogadores, que fizeram hoje o primeiro jogo, juntos na seleção, tem a ver com o quê? Não, os estes jogadores já jogaram, jogaram no Campeonato da Europa, quase todos eles. Não, mas tem a ver com os jogadores individuales, quer dizer, isso é pôr o peso e a responsabilidade em cima de quem não a tem, a questão é uma questão coletiva, a equipa é superintendente num contra-ataque que não pode, pode matar o jogo perfeitamente na linha lateral, isso aconteceu no jogo com a Bélgica e podia evitar que aquele lance aparecesse e que houvesse aquele golo porque ressuscitou o adversário, quer dizer, o adversário estava praticamente bloqueado, o 2-0 estava bloqueado e depois no lance de bola parada, porque é um lance em que raramente Portugal sofre golos deste tipo e muito menos na segunda bola, porque é uma coisa que temos de ter muita atenção e os jogadores sabem que ou conseguem sair rápido e deixam o adversário fora de jogo ou então não podem alargar as marcações e dizer, e um golo numa segunda bola a seguir ou um livre, um golo dentro da pequena área que o pé, não é admissível em alta competição. Agora, eu não estou a culpar ninguém e não estou a culpar os jogadores, isto é um erro coletivo, responsabilidade minha, obviamente que a responsabilidade em primeiro lugar é sempre minha, mas isso não quer dizer que eu não deixo aqui o alerta e que eu vou alertar os jogadores em relação a isto, porque isso é muito importante para as nossas aspirações. Aqui, Igor Gonçalves, 0-0. Este grupo tem alguns jogadores que acabaram por não jogar tanto esta temporada, alguns jogadores que também chegaram aqui com um outro problema físico, nomeadamente o William Carvalho, por exemplo. Dar rotação e dar minutos a estes jogadores, falo do Rafael Guerreiro, também do próprio Adrian, faz parte das suas preocupações agora para estes dois jogos que ainda faltam? Obviamente, faz parte, não é só desses dois que falou, é de todos eles, os que estão mais cansados, os que estão menos cansados, essa questão da questão física. E isso é uma questão que estamos muito atentos e que temos trabalhado e vamos continuar a trabalhar para que eles possam chegar lá, como eu tenho dito, fisicamente nas melhores condições possíveis e mentalmente frescos. Agora, isso não tem a ver com aquilo que eu estou aqui a falar, o que eu estou aqui a falar é a ratificação de processos coletivos. E isso é que é importante, não podemos pensar só em poder ter os frescos, ou mais frescos, ou menos frescos, mas coletivamente, naquilo que são as ações do jogo, não estivermos ao nosso nível, isso é que não podemos. Não vejo mais pedidos de perguntas, que lhe há de questão do colega de Tunísia? Não? Não. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.